O que posso eu fazer? Parece que não sente como eu estou enamorado Quando ouço alguém comentar Eu prometo que a vou deixar Mas assim que a vejo Não resista ao desejo de a seu lado ficar Ai ai ai, ai ai ai, ai 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 meu amor Mesmo assim não consegues que te guarde rancor Ai ai, ai ai, ai ai meu amor Não sejas cruel por favor Ai 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 Nunca chega aos encontros a horas Faz questão de não ser pontual Mas se chego atrasado Nunca sou desculpado É um amor desigual Passa os dias distante de mim Numa ausência a que não resisto Quando acordo adormece Quando a vejo esquece O amor não é isto Ai ai ai, ai ai ai, ai 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 meu amor Mesmo assim não consegues que te guarde rancor Ai ai ai, ai ai ai, ai 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 meu amor Não sejas cruel por favor Para o nosso amor sobreviver Faço tudo o que posso fazer Mas esta situação, um ama e outro não Não se pode manter Quando quer ela é tão amorosa Sabe ser sempre a mais generosa E assim me endoidece neste frio que me aquece Por ser tão caprichosa Ai, 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 meu amor Mesmo assim não consegues que te guarde rancor Ai, 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 meu amor Não sejas cruel, por favor Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 meu amor Arriba, minha gente Sabes quem chegou O ritmo, o ritmo, o ritmo do amor E vamos todos cantar Quando danças comigo O amor faz sentido Sinto o teu corpo a balançar no meu Sobe a tensão e vou ao céu É amor, é amor, é amor O que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, é paixão Quando tu estás aqui Eu entrego-me a ti Dois corações num só coração Duas paixões num só paixão É amor, é amor, é amor O que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, é paixão O que é que faz bater forte o coração? É o amor, é o amor O que é que faz subir a nossa atenção? É o amor, é o amor É amor, é amor, é amor O que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, é paixão É amor, é amor, é amor O que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, é paixão É amor, é amor, é amor É amor, é amor, é amor Obrigado.